It, 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 it I probably take Não fala alto, fala mesmo baixo Não sou meu reino, mandamos no mama Não sou meu rima, eu sou meu flow Há de só loucos, não há de dor Fica esperto, mas tá chorando Porque todo mundo diz, eu não sou normal Por isso eu faço, desfato, um espaço Não sou normal Os niggas que passam comigo, disseram Não sou normal E a baby que beija, meu lápis me diz Não sou normal E o mundo comprova, me prova Que eu não sou normal Eu não sou normal Cash, base, cash, base, cash, base, cash Me chama normal, pra mim sou normal Rampiu a barreira, se encontra mal Fudemos o game, mas não leva mal Minha cabeça gira se eu quero Tô beijando a mãe na UF No sonho eu estivo, amar a merda Demônios vão me levar na terça, mas Eu sou maluco, a maluco Não sou mais do que estou a falar Passa-me o item pra voar Já disse que essa baby não dá Stop, estou prato, sem praça Tando malha me levar nos calmos Falo com a baby com as mãos na mama Mas eu não posso conhecer as mamas Pois eu sou pré aqui, não para em casa Ninguém me leva, mas que eu dou nas calmos Rony me disse, fica atento e base Amar eu levantar, já ninguém nos para Estamos a levar nas calmas Calmas Somos rímen, somos flow Aqui só loucos, não há tantos Fica esperto, mas tô chorando Porque todo mundo diz, não sou normal Por isso eu faço, desfaço, um espaço Não sou normal Os niggas que passam comigo, disseram Não sou normal E a baby que beija, meu lápis me disse Não sou normal E o mundo comprova, me prova Que eu não sou normal Eu não sou normal Cash, base, cash, base, cash, base, cash Chegamos distorcendo regras Por isso nos chama ao normal E o black na linha da frente post Matando pit e ser normal Tô crack viciando damas Fazendo chacina com os niggas Sou niggas que bate e console esse game E por isso ninguém não reclama De ir na cama, deixa mostrar que eu não brinco em serviço Que essas barras tão oculta a feitiço E eu não dou ouvido pra quem me dispare Com a minha tropa me sinto armado E o niggas armado que vem e dispara E vai conhecer o demônio que é a black E lembrados, é porque não conhecemos a lei Meu bro, a lei que quer nos conhecer Deixa-me por as da falha Deixa-me estar com o meu bro Que dá um gás e colocar o meu fire Lá, fracos tão todos na minha Falis da tic tac Sem piedade o Fernandes atira Ei, atira É uma ilusão que eu causo nos rappers Que pensam que tá fofo pra me levar Tô tipo drogas, puto Já sabem que é o Fernandes que tá viciado E se tentar escra-click Mão nigga acredita que o Ronnie não vai perdoar Meu grupo tá cheia de estrelas Que nessa shit só querem já brilhar Meu bens agressivos, chapadas da cara Só vejo rappers mas não usam sangrar A baby tá tonta com o brilho do nigga Ela sai da piscina Só quer me abraçar, meu flow tá cuia Porque tá doce Tá levando a pancada Não é to tos Tá me ver com falha Usa o close Eu não sou normal Maricoso Dava lá, alto, fala mesmo baixo Eu sou meu reino, mandamos no mano Sou meu rima, eu sou meu flow A de sua louca, se não há toto Fica esperto O meu tá chorando Pelo que todo mundo diz Eu não sou normal Por isso eu faço Desfaço no espaço Eu não sou normal Os niggas que passam comigo Disseram eu não sou normal E a baby que beija Meu lábio me diz Eu não sou normal E o mundo comprova, me prova Que eu não sou normal Eu não sou normal Cash 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 Yeah